Música No ato do lançamento do projeto de desalinização e reutilização de água salobra, o Ministério da Agricultura e Ambiente vai contar com o apoio de uma equipa técnica da Hungria. O trabalho começa na definição de locais propícias com potencialidades para a prática da agricultura. Na montagem do projeto escolhemos várias localidades, cerca de 60 furos onde a água está salobra, onde vamos trabalhar. E também as etárias, Estação de Tratamento de Águas Residuais de Santiago, São Vicente, Maio, Boa Vista. Portanto, vamos trabalhar nessas localidades. A partir dessas localidades, então vamos escolher agora os sítios específicos onde instalar o projeto. Explica que com base no estudo poderão dimensionar a quantidade de água salobra nos furos e desalinizar. São 35 milhões de euros disponibilizados para esse projeto, segundo Miguel Ângelo. Ele é um projeto que vai mudar radicalmente a agricultura em Cabo Verde. E é a agricultura e a água que vai pagar o crédito. Os próximos créditos vão ser já contraídos pela empresa Água de Rega, com base nas receitas que vai ter, porque a água de rega vai vender água para os agricultores de uma forma regular, quantidade regulada, qualidade controlada, na hora certa. E isso vai permitir agora que os próximos investimentos não serão o Estado de Cabo Verde a fazer, mas a própria empresa. Digamos que esse é um investimento de alavancagem do sistema agrário. Segundo o mesmo, o objetivo é transformar a água de rega numa empresa robusta, capaz de disponibilizar a água aos agricultores no momento certo e na quantidade e qualidade combinada.